MÚSICA 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 Pra te alegrar, tenho a terra da mão Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela iseninha Que eu muitas vezes vou ser pra você Hoje é a minha morada, a minha prazinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela iseninha Que eu muitas vezes vou ser pra você Hoje é a minha morada, a minha prazinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Uma salva de palmas Com o seu desejo Obrigado! E aí 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 E aí